E aí turma, uma das gaia As pontas de raiz Vou plantar lá no meu terreno Lá no outro lado, lá perto da casa Você vai fazer arte com ele, não vai não? Não, não Aí, vamos plantar Vai ficar uma bela planta, hein O banco se já negociar Já vai produzindo, né Porque como ali produz já, né Vai dar bom, hein Plantar lá, depois eu mostro pra vocês E aí turma, não mostrei pra vocês ontem, mas Aí, ó, o pó dele, plantei ele aí Bora ver se ele vai pegar O pó dele, as pontas tudo, como vocês viram Já vai formar isso Se ele pegar ali, ele já vai pegar e vai sair no flor nele aí Aí depois eu passo pra terra